A ex-prefeita de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, Darcy da Silva Vera, tem novo pedido de liberdade negado no Superior Tribunal de Justiça. Ela é acusada de comandar um esquema que teria desviado cerca de 45 milhões de reais dos cofres do município. A defesa tentou a revogação da prisão preventiva da ex-prefeita Darcy da Silva Vera em primeira instância, mas não teve sucesso. O Tribunal de Justiça de São Paulo também negou o pedido, por entender que seria mera reinteração de outro pedido de habeas corpus que ainda aguarda decisão de mérito do TJ de São Paulo. Em recurso ao STJ, a defesa alegou que foram apresentados fatos novos, como o encerramento da instrução criminal e também que o acordo de colaboração premiada que motivou a prisão se revelou mentiroso. Ao negar o pedido de eliminar, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, disse que o habeas corpus não foi instruído de forma adequada com os documentos necessários para análise das alegações. Segundo ela, não ficou comprovada a inexistência da repetição de pedidos apontada pela corte de origem. Legenda Adriana Zanotto